Música Estamos no ar galera, a Gazeta Esportiva chegou com a cobertura completa da noite terrível que o futebol paulista passou ontem, não é? Boa noite Celso Cardoso, boa noite Michele Janela, boa noite mestre Alberto Leandro, sempre aquela honra e aquele prazer ter o meu lado. Uma alegria minha cara. Boa noite mestre. Boa noite, gostei dessa... Da trancinha? É, essa trancinha é uma coroazinha. Isso, é uma coroazinha pra você gostar de mim, eu vou ficar boazinha hoje, não vou brigar com o senhor. Olha só, já já você vai ver a repercussão das eliminações de Corinthians, Santos e São Paulo. E vamos falar também do jogo do Palmeiras de daqui a pouquinho. Antes, confira essas dicas. E agora, tá falando só pra quem que ele tá falando isso? Celso Cardoso. Pra mim. Pra você. E agora? E agora? E agora, Celso Cardoso? E agora? E agora? Parabéns pra América. É o seguinte. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Bom, a gente vai começar o nosso programa. Coloquei a blusa porque tá muito frio, então o Zé Roberto ligou o ar-condicionado, estamos congelando aqui. Então vamos para um assunto polêmico na nossa enquete, que vai agradar muito ao mestre Alberto Helena Júnior. O pênalti contra o Corinthians ontem foi bem marcado e o Fini mudou a enquete. Boa, Fini. É isso aí. A gente se prepara toda pra uma enquete e ele põe outra. Então qual era a enquete que você tava preparada? Eu tava preparada da eliminação. Vou abrir aqui. Vou fazer também a pergunta. Mas eu achei essa melhor. Vamos lá. Ele muda a enquete. Vocês mudam tudo a enquete. Vai, Celso. Bom, o pênalti eu achei um absurdo e fico abismado quando vejo, inclusive, gente da arbitragem defendendo a marcação. Isso. Eu nunca vi uma coisa dessa. Pra mim, pênalti, você tem que ter clara a intenção de colocar a mão na bola. O jogador do Corinthians, ele tá... Pode diminuir o espaço e tudo mais. Ele tá com o braço praticamente rente ao corpo, olhando pra frente, correndo pra... Temos a imagem, né? E aí a bola vem de trás e bate. É como se ele tivesse um olho no cotovelo, um olho aqui no... Ele tá de costas. Exato. Quer dizer, então, sabe, a bola bate na mão dele. Ele não tem a intenção, ele não tá nem olhando pra bola. E aí eu fico mais estarecido porque o árbitro marca o pênalti. E tem o VAR ainda que pode ver que ele não tá... Ele tá sequer olhando pra bola, tá olhando pra frente, olha só. E aí, marca. Essa é uma questão. Não acho que o Corinthians merecia avançar pelo futebol que apresentou. Mas verdade seja dita. O pênalti foi muito mal marcado. Na minha humilde opinião, mestre Alberto Lina Júnior. E aí, mestre? Plenamente de acordo. É um absurdo. Uma coisa sem nenhum sentido. Cheio de costas. Ele tá correndo o braço... Ele não tá vendo a bola. O movimento é natural. Não é... Não tem nada. Ele não tá abrindo os braços pra evitar que o seu corpo... Evitar que o adversário tenha menos espaço pra botar a bola. Não, nada disso. É, eu acho o seguinte. Essa FIFA, ultimamente... Antigamente, o International Board, que faz essas mudanças nas regras e tal... Era aqueles velhinhos que levavam escocês lá, que levavam anos e anos pra decidir uma vírgula nova na... Ah, a FIFA agora, toda hora, inventam uma recomendação que vira lei, que vira regra e os caras começam a aplicar e não sabem direito como. Então, é o que tá acontecendo. Muito bem. Então, você manda a sua participação pelo WhatsApp no número 11994791633. Mas a outra pergunta da enquete era quem... qual treinador teve mais culpa pela eliminação? Se foi o Cuca, se foi o Fernando Diniz no São Paulo ou se foi o Mancini no Corinthians? Ah, difícil você culpabilizar o treinador, não é uma eliminação. Então, a outra enquete... Só faltava essa agora, ficar culpando o treinador, os caras ficam cinco minutos no time, é culpa, culpa. Cinco minutos, Fernando Diniz tá um ano, mestre. Quem? Fernando Diniz tá um ano. Você não tá um ano porque sete meses não conta. E não conta? Então, era trabalhando. Não, tava nada. Tava na pandemia. Bom, não vou falar mais nada. Dois times brasileiros jogaram pela Copa Sul-Americana ontem. O Vasco empatou por 0x0, fora de casa, contra o Caracas e avançou na competição. Já o São Paulo amargou mais um vexame em mata-mata pra alegria do Celso Cardoso, que acha isso bacana. O Tricolor até venceu o Lanos no Morumbi, mas o resultado não foi suficiente. Até venceu e foi um vexame. São Paulo e Lanos pela Sul-Americana. O time argentino começou abrindo o placar e assustando o mandante com o gol do atacante Dela Vega. 1x0. É, mas Daniel Alves não perdoou e respondeu com um gol de cabeça. 1x1. E mesmo assim, o Lanos ainda foi ao ataque e garantiu o segundo com a guirre no final do primeiro tempo. 2x1. Já na segunda etapa, o time de Diniz foi com tudo em busca de um golzinho. E não é que saiu? Aos 16, Pablo bateu cruzado, deixando tudo igual no Morumbi. E daí em diante, parecia que tudo ia dar certo pro time paulista. Aos 41, o zagueirão argentino mandou a bola para o próprio gol, deixando o adversário na frente. 3x2. 3 a 2 e a classificação na mão são paulina. Mas nem sempre a alegria dura muito. Já nos acréscimos, Orsini recebeu cruzamento e completou para o gol. 4x3 e fim do sonho tricolor. Acredito que a gente preocupou bastante no primeiro tempo. Acredito que a gente não entrou com o ritmo que deveria ter entrado, até com o ritmo que o professor quis da gente. Mas a gente consertou no segundo tempo isso aí. Tanto que a gente estava com a classificação nas mãos e deixou escapar. O jogo do Flamengo acabou domingo. A gente trouxe talvez um pouco o jogo do Flamengo para o primeiro tempo de hoje. E não tem. Terminou o jogo domingo. Foi bom para domingo. Para hoje, tinha que fazer o que fez no segundo tempo. Com a mesma agressividade, com a mesma entrega, que provavelmente a gente teria ganhado o jogo até com uma certa diferença. É até difícil explicar, né? Porque o São Paulo jogou um baita segundo tempo, mestre. Um baita segundo tempo. Meteu um 4x2. Produziu. O São Paulo marcou oito gols nos últimos dois jogos. Aconteceu de tomar aquele gol que... Pois é, mas é que o povo fica com esse antidemismo, né? Ah, não classifica, não classifica. Escuta, gente. O que o Diniz fez ontem foi uma coisa maravilhosa. Foi uma verdadeira... O pessoal, se tivesse estado errado, né? É louquinho. O professor Pardal. É. Tirou dois zagueiros para botar dois volantes. Perdi o jogo 2x1 no segundo tempo. Fez 4x2, suficiente para classificar. Aí, em lugar da loucura, abaixou a sensatez. Botou o zagueiro. Fez o que todo mundo faria. Ó, nos últimos minutos de jogo, não posso correr risco. Tirei os dois zagueiros. Vou pôr dois zagueiros de volta. Tiro dois atacantes, porque eu não preciso fazer mais gol. Tomou o gol. Tomou o gol. E aí, ele recebe as palmas? Palmas para ele, pelo que ele fez. Tomou o gol, né? Porque senão ia terminar. Se fizesse o que os outros fazem, ia terminar 2x1 para o time adversário, para o Lanús. E não teria graça nenhuma o jogo. É. Uma coragem. É um jogo épico. Então, eu vou chamar o Osmar Garrafa. Viu, Osmar Garrafa? Ele está aqui na nossa redação. Aliás, eu deveria subir aqui no estúdio, porque eu me sinto muito, muito abalada. Você é... E muito sozinha, porque os dois aqui são totalmente contra tudo que eu falo. Então, por gentileza, Garrafa, você aí da redação, você pode falar sobre o impacto da eliminação do São Paulo? E se você acha que o Fernando Diniz acertou no esquema tático que ele montou ontem? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso. Primeiro, vamos acompanhar como é que foi a repercussão na internet. Já que o Celso, como disse aí o São Paulo, venceu o segundo tempo, né? O Diniz, naquele dia, falou que o São Paulo tinha vencido o primeiro. O São Paulo massacrou no segundo, e é verdade. Venceu o segundo tempo. Tem gente que gosta só do segundo tempo, como Vitória. Mas tudo bem. É um direito de cada um. O mestre achou que foi um espetáculo, que foi lindo e maravilhoso. Realmente, para assistir, foi muito gostoso. Mas vamos sentir como é que foi a torcida do São Paulo nas redes sociais, os rivais. Vamos acompanhar a repercussão. Normalmente, depois de eliminação de rivais, sempre tem zoeira na net. Vamos lá. É, até parece que jogaram uma praga no São Paulo quando o assunto é competição no mata-mata. De 2012 pra cá, em 28 confrontos, o Tricolor foi eliminado, acreditem, 27 vezes. E a maioria dessas eliminações para times pouco ou quase com nenhuma expressão no cenário brasileiro e sul-americano. Você acha que eu tô exagerando? Então acompanha a relação dos últimos gigantes que tiraram uma casquinha do Tricolor. Dos gringos foram quatro. O desconhecido argentino defensa injustiça. Os modestos e também argentinos. Polon, Tadieres e agora o Lanús. E do interior de São Paulo, também teve quem tirou onda pra cima dos São Paulinos. Quem não se lembra do poderoso Mirassol, hein? A torcida Tricolor não aguenta mais. Os rivais não perdoaram e foram para as redes sociais. E a provocação não foi pouca. Agora restou ao Tricolor o quê? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E pelo histórico recente, há quem diga que nesse momento é melhor esquecer a Copa do Brasil em formato mata-mata e focar no Brasileirão por pontos corridos. Por que será? Bom, tá aí. A minha avaliação sobre o jogo, né? E claro, a torcida de São Paulo não está feliz. Quem gosta de um bom futebol, quem assistiu o jogo pra ver um espetáculo ontem, acho que gostou. Porque foram muitos gols. Mas, no meu entendimento, você não pode tomar seis gols do Lanús. Tomou seis gols do Lanús. A eliminação não veio ontem. São Paulo tomou seis gols de um time que não jogava há quase um ano. De um time que tem um atacante de 40 anos. Ontem, o Diniz, Michele, ele não foi mal. O primeiro tempo de São Paulo foi horrível. No segundo tempo, sim. O Diniz fez boas alterações, foi pro tudo ou nada, surtiu o efeito. Fez o que tinha que fazer. Quando o São Paulo, no finalzinho, arrumou o resultado que lhe servia, com muito custo, ele pôs dois zagueiros. E aí a defesa, novamente, não funcionou. A minha avaliação é pelo todo. Os números que estão aí à prova. Alguma coisa precisa ser feita no São Paulo. Eu não estou aqui pedindo cabeça do Diniz. Mas acho que ontem ele não teve nem culpa, apesar do primeiro tempo. O problema é o todo. O São Paulo tomou seis gols. O São Paulo tem uma defesa que não se acerta. Uma defesa que não se ajusta. E, assim, gostar só de bom futebol. Futebol, pra mim, o torcedor são paulino quer ser campeão. Desde 2012, não sabe o que é seis. Se continuar desse jeito, tomando gol a cada partida, vai continuar. Talvez dando espetáculo no primeiro, no segundo tempo. Fazendo três, mas levando seis. E não ganha nenhum título. Pela grandeza do São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, tem que pensar grande. Só jogar bonitinho, pra mim, não serve, não. Você, Garrafa, foi um vexame? Foi vexame. Lanús é vexame, sim. Tomar seis gols de um time que tem um atacante de 40 anos, que quase um ano não joga, me desculpe. Me desculpe. Não tem como concordar com... É uma heresia, é uma loucura você falar isso. É só você ver o que foi o jogo. Não dá pra você ficar só falando de resultado, gente. Só de resultado. O Santos de Pelé não tomava muitos gols, mestre? Não tomava muitos gols. Mas era bastante campeão. Então, o lance não é... Se você ganha um jogo de... Você tomou três, mas fez quatro, ok. São Paulo fez quatro no Flamengo. Não é essa questão da defesa. Não, mas eles esqueceram já. Esqueceram. A discussão é a seguinte. Tem que vencer. É. Ou se não vencer, não interessa o espetáculo. Não, não interessa. Porque existem derrotas e derrotas. É, claro. E ali, ali, nem foi derrota pela vitória. Aí, quando vence, no caso do Diniz, quando vence, não conta. Não conta. Agora, quando vai falar do vexame e do fracasso, aí lembra aqui, desde 2012, 28 jogos, 27 eliminações. Quem ouve pensa que todas do Fernandes Diniz. Todos do Fernandes Diniz, que sofreu... 27 eliminações. Olha, vamos deixar de ser criança, vamos deixar de ser infantis. Quatro no Flamengo. Nesse negócio do... Nesse negócio do analisar o futebol. O futebol é uma coisa séria. É isso aí. Isso é tratada seriamente. Não em busca da atenção do público. Não... O jornalismo é feito para orientar o público. Não para correr atrás do que o público está dizendo. Para refletir o que ele quer. Porque o público, o torcedor, ele não raciocina. Ele pensa com o coração e com o fígado. E a nossa função é exatamente o contrário. É dizer para ele, calma, cara. Pensa nisso. Pensa naquilo. Foi eliminado, mas o trabalho está no caminho certo. Tal e tal condição. Esse negócio do branco e preto, sabe? Isso é coisa de... É coisa infantil. É coisa de criança. Então tá. Para o Celso e Pelena, o trabalho está no caminho certo. Para o Garrafa, para mim. E para a torcida de São Paulino, não tá. A noite de ontem... Que torcida de São Paulino? A torcida de São Paulino? Não generaliza. Tá felizona, né, Celso? Tá felizona a torcida de São Paulino. Eu imagino que uma boa parte da torcida... Temos o meu vizinho lá, o que que tá falando. Não, grande parte. A maioria. A maioria é contra. É contra. Porque é essa campanha que é feita. Bom... Por esse tipo de jornalismo. É por isso. A noite de ontem foi amarga também para o Santos. A derrota por 1x0 para o Ceará acabou com a chance do Peixe na Copa do Brasil. A gente tem que tirar lições do que foi feito de errado hoje aqui para não errar no futuro. Calma, Cuca. Não foram só os erros que determinaram a eliminação do Santos diante do Ceará no Castelão pela Copa do Brasil, não. O Vozão teve muitos méritos. E podia ter inaugurado o placar com o Rafael Sobbs. Mas o João Paulo estava lá. Ligado no jogo, o goleirão do Peixe impediu a tentativa de Chaves. No final do primeiro tempo, o Soteudo recebeu em velocidade. Do jeito que ele gosta. Ficou cara a cara com o Fernando Pras e... Vacilou. Vacilou feio o Soteudo. Já na segunda etapa, João Paulo foi exigido duas vezes em sequência. A primeira ele encaixou. O problema é que a segunda, meu amigo, que voleio do Vina, hein? 1x0. E o Sandri? Será que ele estava pistola? Olha essa tesoura que ele aplicou no Lima. Chuveiro direto. Depois do apito final, o Marinho foi para cima do Voadem. Estava pronto para o fight. O Omar Feitosa segurou a onda do artilheiro. Mas o árbitro não deixou barato. Expulsou o Marinho e relatou um xingamento na súmula. Ou seja, não adiantou de nada o Piti. Ceará 1x0 e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Muito bom. E o nosso Skype de hoje é com o treinador campeão aqui no Gazeta Esportiva, especulado para a vaga de Luxemburgo no Palmeiras. Ele vem fazendo um bom trabalho à frente do Ceará. Muito boa noite, Guto Ferreira. Muito obrigada por nos atender. Primeiro, eu queria que você falasse qual a importância dessa classificação para o clube. E contasse um pouquinho para a gente também da sua... Cadê o Guto Ferreira no nosso telão? Aê, Guto Ferreira. Muito bom te ter aqui com a gente no telão. Contasse um pouquinho também. Falasse da importância dessa classificação para o Ceará, para você. Poxa, em cima do Santos, né? Que vinha com tudo. E também contasse um pouquinho do trabalho que você fez com o Abel Ferreira lá em Portugal também, né? Então, eu queria que você contasse como que ele é, esses bastidores. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Michele. Boa noite, professor Alberto Helena. Celso, um prazer estar falando com vocês mais uma vez aí na Gazeta depois de muito tempo. Foi uma vitória bastante importante, sim. Desde 2011 que o Ceará não vencia o Santos. Copa do Brasil também, as campanhas até quartas de final já há algum tempo o Ceará não consegue, embora já tenha chegado a final de Copa do Brasil. Então, é um feito relevante até aqui. Mas, do jeito que o grupo está se portando e está querendo, vamos buscar mais. Nós vamos tentar chegar o mais longe possível e, se possível, quem sabe. O céu é o destino aí. Mas, bom, vamos trabalhar para isso. E você merece, viu, Guto? Você merece. Você merece. Você é um homem boa pessoa, bom caráter, faz um trabalho muito sério. A gente está torcendo muito por você, viu? E agora, conta para mim. Conta para a gente, porque você é uma das poucas pessoas que conhece o Abel Ferreira, novo treinador do Palmeiras, assim, que teve uma ligação com ele, né? Esteve com ele lá em Portugal. Conta um pouquinho de como que é esse trabalho dele, por gentileza. Em 2018, logo depois que eu saí da Chape, eu consegui, através de amigos, o Neto, que é um empresário de São Paulo, trabalha com o Juliano Bertolucci, conseguiu juntar o Braga um estágio de 10 dias com o Abel e depois eu fui para a Espanha com o Simeone mais 10 dias. E eu fui muito bem recebido pelo Abel, um cara bastante simples, um cara que me deu abertura, explanou sobre o modelo de trabalho dele, vinha naquele momento disputando a liderança do Campeonato Português com o Porto e acabou que, no Clássico que a gente assistiu ao final dessa semana, eles acabaram perdendo e perderam a liderança e o Porto deslanchou. Mas foi um dos melhores posicionamentos do Braga nos últimos tempos, em termos de Campeonato Português. Eu acho que o impacto é a simplicidade dele e principalmente a objetividade, né? É um cara que sabe o que quer, bastante profissional, e tudo tem um caminho muito objetivo dentro do trabalho dele. É um cara que estuda muito, não só ele, que é uma comissão muito atuante, né? E eu acho que a tendência de fazer um grande trabalho, sim, carece, né? Carece de assimilar rápido os programas do futebol brasileiro, em termos de calendário e de falta de treinamento, porque se você não tem tempo para você trabalhar, não tem como você colocar muito das suas ideias, muito do seu trabalho em jogo ali, né? Colocar para a equipe. Então você tem que descobrir, nesse dia a dia aí, situações que possam estar colocando as suas ideias para a equipe, que a equipe possa assimilar e dar resposta dentro de campo. Muito bom, Celso. Guto, prazer em falar contigo, uma honra muito grande. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Queria primeiramente dar parabéns pelo trabalho no Ceará e o trabalho também na carreira. E eu queria que você falasse, você é querido, inclusive, pela maneira como você arma seus times, tanto que carinhosamente chamado de Gordiola. E eu queria que você falasse sobre a situação dos treinadores brasileiros que vivem nessa do céu ao inferno a cada rodada. Falávamos agora há pouco do Fernando Diniz, ganhou do Flamengo de 4x1, tem o melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro, aí ganha o jogo por 4x3, é eliminado e é responsabilizado por parte da torcida, até mesmo colegas de imprensa. Eu queria que você falasse sobre essa situação dos treinadores no Brasil. Eu acho que é muito ruim, né? Eu acho que a paixão está tomando conta de uma maneira que essa pressão e essas rupturas que existem em termos de trabalho faz com que o trabalho do futebol brasileiro, não é do treinador brasileiro, porque antes tinha alguns que não serviam hoje para quem serve. E se for ver, os estrangeiros também, daqui a pouco não servem, porque o ano passado quem serviu foi o Jorge Jesus, porque ganhou, e o São Paulo ficou vice. Mas esse ano ele já está aí, também patinando, tendo dificuldades, e com um investimento altíssimo. Então, não é isso que define. Eu acho que a gente tem que refletir sobre os reais problemas do futebol brasileiro, e eu acho que dentro do futebol brasileiro, Diniz é sim um grande treinador, um treinador de extremo futuro, como é Kuka, como é... São vários aí, e outros que, infelizmente, por motivos já pararam, tipo o Muricy, o Brasil tem sim grandes treinadores, né? O que a gente precisa resolver é aonde estão os problemas para a gente resolver. E não achar que jogando o metiolato em cima ali vai curar essa ferida que já está há algum tempo inflamada, né? Obrigada, mestre. Eu só queria dar um grande abraço e parabéns ao Guto pela conquista, né? Pela classificação, pela vitória sobre o Santos, que eu reputo um dos melhores times do Brasil no momento. Muito bom, mestre. Guto, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Parabéns pela vitória de ontem, pela classificação. E assim que tudo isso passar um pouquinho, melhorar a situação, a gente espera você ao vivo aqui com a gente no Mesa Redonda. Combinado? Tá, joia. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Um beijo. Olha, um jogo polêmico marcou a despedida do Corinthians da Copa do Brasil. Pois é. O Timão empatou por um a um ontem com o América Mineiro e foi eliminado. O Corinthians reclamou muito da arbitragem. Beijo. No Independência, o América Mineiro começou o melhor e obrigou o Cássio a fazer uma boa defesa nesse chute de Giovani. A única chegada com mais perigo do Corinthians foi nessa cabeçada de Davó. Mesmo assim, o Timão saiu na frente. Davó caiu na área e após consultar o VAR, o árbitro marcou o pênalti. Fagner foi pra bola e converteu. Um a zero, Corinthians. Aos 35 minutos, a bola bateu na mão de Lucas Piton e o pênalti foi marcado. Rodolfo bateu forte e empatou. Um a um. O Corinthians pressionou em busca do gol que levaria a decisão para as penalidades máximas. Mas não conseguiu furar a zaga do América. Final, América Mineiro classificado um. Corinthians eliminado também um. A gente teve dificuldade nos dois jogos, né? Eu acho que no primeiro tempo do primeiro jogo e no segundo tempo da segunda partida, o Corinthians foi superior, né? Embora ele tenha tomado um empate aqui no jogo de hoje, mas eu acho que nesses dois tempos a gente foi superior e houve um equilíbrio no segundo tempo do jogo lá da nossa arena. E no primeiro tempo aqui do jogo de Minas Gerais, eu acho que o América foi melhor. Essa grandeza do Corinthians, ela vai voltar aos poucos, né? É óbvio que hoje a gente vive um momento difícil por ter sido eliminado, mas a gente não vai de maneira alguma abaixar a cabeça e achar que está tudo errado. Eu acho que a equipe vem evoluindo sim e a esperança é, obviamente, que agora que nós teremos, infelizmente, de um lado, né? Nós teremos aí tempo de treinamento, infelizmente de outro, porque você consegue arrumar e ter um pouquinho mais de tempo entre recuperação de um jogo e estratégia montada para a próxima partida. Eu discordo do Mancini no quesito que o Corinthians foi melhor que o América em determinado momento desse confronto. Para mim, o América foi melhor em São Paulo, foi melhor em Belo Horizonte. Só no jogo de Belo Horizonte, por exemplo, o América finalizou o dobro de vezes do Corinthians. O Corinthians muito mal, sem criatividade. Medroso. Tinha sentido da falta do Fábio Santos, que é um veterano, chegou, mas deu uma outra cara para o time, do próprio Otero, o Cazares, que é o cara mais lúcido do time, se machucou no primeiro tempo. E o resto são, assim, com todo respeito, mas alguns jogadores que não estão à altura do Corinthians. Não adianta, não estão à altura. Matheus Vittal não consegue deslanchar, Léo Natel, Everaldo, sabe? Eu vou destacar só dois nomes, Xavier e o Davó, que ainda conseguiu fazer alguma coisa quando a bola chegou nele. De resto, é um Corinthians muito, mas muito mal. Até o Gil, que foi lá para a área para ser atacante, mas ficou isolado lá na frente, que não resolve nada, absurdamente nada. É, o Corinthians está realmente à espera da grande mudança. Quer dizer, um dia daqui para frente, depois da pandemia e tal, aquelas histórias. Porque o atual time, independentemente de quem seja o treinador, não consegue jogar o futebol decente. O Corinthians jogou muito mal ao longo, muito, muito. E é repetitivo isso. Consegue. Consegue. Não tem um jogador de armação e não tem pelo menos um ponta que... Que resolva. Que vai para cima e ganha a jogada. Nós vimos o Marinho agora há pouco aí, no jogo do Santos, ele discutindo com o juiz. Porque o cara leva pancada o jogo inteiro porque ele sabe jogar bola. Isso aí. É o melhor jogador do Brasil no momento. E é isso que falta. É isso que tem aí. As pampas das várias, das praias, das bases dos times. E os senadores não aproveitam. Os da base não aproveitam. Os empresários não aproveitam. Entende? Que são eles, na verdade, quem... E quando o Lisca fala assim, é a quarta, é a quarta em cima deles. É uma colocação para o Corinthians. Pois é, que ele ganhou no Corinthians. Quem não manda me contratar. É isso aí. O Lisca eu acho ótimo. Eu gosto desse cara, viu? Eu também. Ele trabalha bem em todo time que vai. E é divertido. Dá um pouco de sabor a esse futebol sem sabor. Eu também acho. Bom, e agora vamos direto para o Parque São Jorge com o Jonas Campos. E a repercussão de mais essa eliminação do Corinthians na temporada. Boa noite, Jonas. Alguém do clube já se posicionou sobre o pênalti que custou a eliminação ontem? Fala, Michelle. Muito boa noite a você, ao Celso, ao Mestre e a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pênalti tem dado o que falar, viu, Mi? E o André Sanches, presidente do Corinthians, publicou no Twitter uma manifestação. A gente até compartilha com vocês, colocando aí na tela do nosso Gazeta Esportiva. Abre aspas, publicou André Sanches, não vai ficar barato. Vou à CBF levar protesto do Corinthians por esse pênalti absurdo e farei questão de ouvir o áudio da conversa do VAR. Arbitragens como essa de ontem não tem cabimento. Fecha aspas. Foi a publicação de André Sanches, presidente do Corinthians, via Twitter. Intenção do Corinthians neste momento é, primeiramente, ouvir essa comunicação entre o árbitro de campo, o Wagner do Nascimento, e o árbitro do VAR, que ontem era Eduardo Nunes Braga, e depois tomar medidas formais para levar todo esse repúdio à CBF, à Confederação Brasileira de Futebol. Todo mundo na bronca com o pênalti, envolvendo o lateral esquerdo, Lucas Piton, inclusive o técnico Wagner Mancini, que após a partida, após a eliminação do Corinthians para o América Mineiro, falou sobre esse lance. Olha só. Eu acho que o pênalti foi um lance interpretativo, mas de uma forma onde o atleta do América, ele estava entre a bola e o nosso jogador, então essa disputa ali é uma disputa de muita interpretação, então, na minha opinião, o árbitro errou em dar o pênalti. É isso, gente. Só resta para o Coringão, o Brasileirão. Tem jogo no sábado, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. E tem até mercado da bola movimentado, viu, Michelle? Daqui a pouco eu volto. Valeu, Jonas Campos. A gente já comentou mais como audiência rotativa que temos. Para mim também não foi pênalti, o árbitro foi mal na marcação, mas até aí não significa que o Corinthians também merecesse a classificação. É uma outra história. Não, isso é outra coisa. Agora, o curioso, ontem eu estava vendo pela televisão o jogo, e o PC foi árbitro, bom árbitro até, comentando aí, não me lembro se era Globo ou se era o Premier, não me lembro agora, mas o fato é que ele disse o seguinte, no pênalti a favor do Corinthians, do Davó, um baita pênalti, o cara deu uma rasteira no Davó, dentro da área e tudo, ele disse assim, não, para mim não foi pênalti que o jogador reduziu um pouco, o atacante reduziu um pouco o movimento. É muita interpretação. Quer dizer, sabe, eu acho... E aí esse pênalti... E esse pênalti aí, eu não me lembro o que ele disse, mas eu sei que é um absurdo. É melhor ele não falar nada, porque não tem explicação. É melhor, melhor. Não tem o que ele falar ainda. Mesmo porque, você veja que essa bola que vinha, ela vinha para o lado do jogador. Isso aí. Quer dizer, se ainda a bola estivesse mais para o lado do adversário, e ele tivesse batido na mão dele, vai lá dizer que ele teve a intenção. Mas, desse jeito, o domínio dele era inevitável, olha lá. Ele estava na frente do jogador, entre ele e a bola. Entre o jogador e a bola. Quer dizer, não tinha o menor sentido fazer esse pênalti. E muito menos marcar. Então, mudou todo o jogo. Como assim mudou todo o jogo? Não, vocês acham que, por exemplo, mesmo se esse pênalti não tivesse sido marcado... Marcado. Marcado. É. E, provavelmente, iria para a decisão por pênaltis. Mas, assim, o Corinthians jogou mal. Jogou muito mal. Então, o Corinthians não mereceu. Não. Não que não. Então, o fato é, não podemos só falar do pênalti que o Corinthians, de fato... Não fez o Jus. Não fez o Jus. Não, ele pode reclamar, pode reclamar, deve reclamar e tudo mais. Mas, não vai mudar nada. Não muda nada. Ontem, a gente teve mais um time classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã e saiu na frente com o Pedro. Sempre ele, Kek, acertou a luz. Aos 23 minutos de jogo. Você vai ter que ficar segurando aí para sempre, Kek. 10 minutos mais tarde, Pedro fez o segundo. Ainda no primeiro tempo, o Eric aproveitou o vacilo de William Arão para descontar 2x1. Aos 38 da etapa complementar, Michael, ou é Michael? Michael. Michael aproveitou o rebote do goleiro do Santos e marcou o terceiro do rubro negro. E ainda deu tempo do Atlético marcar mais um com o Bisoli aproveitando a sobra. Mas a reação parou por aí. O Flamengo classificado 3, Atlético 2, placar final. É, mas eu não gosto do trabalho do Domi, não, viu? Até agora. Ah, o Celso adora. O Flamengo é um baita de um elenco e ele não está tirando proveito dessa vantagem. O Flamengo ontem se pinou para conseguir a vitória. E mais, o cara foi assessor do Guardiola. E mete dois volantes. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo jogou o ano passado inteiro com um volante só e foi aquele espetáculo que nós vimos. Ele pega, pô, bota o Gerson de ponta esquerda, o Gerson de ponta direita. Oh, cara, já é moderno, moderno, esse negócio moderno, entre aspas. Vamos ser modernos, vamos jogar como jogam os grandes times. O Bayern, o Barcelona dos bons tempos, enfim. Esses times que já o City, antes de perder alguns jogadores importantes, quer dizer, sabe, vamos ser modernos. Mas ganhou. Não é antigo. Não ganhou, mestre? Ganhou. Está reclamando, mestre. Ah, ganhou. Hoje tem mais Copa do Brasil, Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, sete da noite, né? E a gente vai falar ao vivo com o Alexandre Silvestre, que está direto conversando com a gente do Allianz Parque. Boa noite, Silvestre. Você já saiu a escalação, a primeira escalação do Abelzinho Ferreira aí no Verdão? Ora, pois, Michele Janela. Aliás, o professor Abel Ferreira chegou respeitosamente, contornando o belo relvado do Palestra Itália, do Allianz Parque. Não pisou dentro das quatro linhas no gramado, foi para o vestiário e imediatamente soltou a escalação da equipa. Alve Verde, que terá como guarda-metas, guarda-redes. Vamos numa escalação à lá português de Portugal. O guarda-redes é o Everton, o defensor pela direita, Gabriel Menino, Marcos Rocha continua fora. Defensores centrais jogam Luan, Gustavo Gomes e, na esquerda, fechando a linha, Matias Vinha. Não teremos três volantes ou três trincos. Trinco, é assim que se fala em português de Portugal. Trinco, de trancar, de fechar. Somente um trinco. É Felipe Melo. Os outros meio-campistas, é Rafael, Rafael Veiga. Os avantes pelas beiradinhas. De um lado, o Wesley do outro, o Rony. E o ponta-de-lança, o centro-avante, é Luiz Adriano. Esse, o onze, titular da equipa de Abel Ferreira, o míster. E tem um detalhezinho também, rapidinho. O Healer, que é o volante do Bragantino, o trinco do Bragantino, jogou com Abel Ferreira no Braga, de Portugal, em 2018. Hoje, ele defende as cores do Braga Antino. Ah, legal. Entendi, Silvestre. Você gostou da escalação, mestre? Pelo que entendi, é a mesma do que vem jogando. Isso. O Felipe Melo, Rafael e Rafael Veiga. Então, aí, a gente vê como é que o povo está tão condicionado a essas escalações que são feitas aí ultimamente. E que nós vimos ali, como é que vai jogar o Palmeiras? Vai jogar com um volante, é certo? Um volante e dois meias, que são o Rafael Veiga e o Zé Rafael. O volante é o Felipe... Dois pontas? E um centroavante. Agora, por que é que quando faz o quadrinho ali... Por quê? Você mete dois volantes... É a força do hábito. É o que eu estou dizendo, é o condicionamento. As pessoas não pensam. Elas agem por impulso, através da coisa que foi enfiada na cabeça delas. Palmeiras, o grande, grande declaração do Abel Ferreira, foi a de que não vai mexer no time. Só isso já basta. Não mexa no que está certo. Pelo amor de Deus. Bom, recados pelo WhatsApp. Vamos lá? Aê, que é que é? Conseguiu arrumar a luzinha? Esse homem é um milagre. Que homem, que bênção. Como é bom ter você aqui, Marcelo, que é que é aqui da Operações. Vamos ver o WhatsApp, por gentileza. Boa noite, Michelle. Celso e mestre. Vander Santista. É claro que foi bem marcado. Nossa, como eu gostei. Pelo menos o Santos não foi o único eliminado. Um abraço. Dois pessoas de Guadalha Esportivo. Olha, eu acho que acreditante não foi. O qual a gente foi, na linguagem mesmo popular, o qual a gente foi roubado ontem lá em Minas. João das Nunes Sul. Boa noite. Fala aí, pessoal do Gazeta. Vocês querem saber se o pênalti valeu? Ó, ó, que foi o pênalti ontem no Corinthians, ó. De novo esse juiz aí com a gente, ó. Mais uma vez. Márcio da Freguesia do Ó. Um abraço. Que falta que faz a torcida no estádio, gente do céu. Olha, ainda na bronca com a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians pensa agora no Brasileirão. Agora também não pode reclamar. Só tem uma competição. E agora tem que focar tudo na competição, certo? Wagner Mancini fez uma avaliação do estágio da equipe para os próximos jogos. O Jonas Campos chega direto lá do Parque São Jorge para explicar um pouco melhor esse assunto. E aí, Jonão? É isso, Michele. O Mancini fez esse balanço de um Corinthians que agora, como você disse, só tem pela frente na temporada o Campeonato Brasileiro. O Timão, inclusive, ficou em Belo Horizonte. Treinou hoje, treinará amanhã. Só depois do treino seguirá a viagem para a Goiânia. No sábado, enfrenta o Atlético Goianiense pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Wagner Mancini terá a volta dos jogadores que não puderam estar na Copa do Brasil. Fábio Santos, Otero e Gustavo Silva, o Mosquito. Joa e Bocelli seguem fora. E a preocupação com o Cazares, que saiu sentindo a posterior da coxa, muito provavelmente fora dos próximos jogos do Corinthians. Mas a gente ouve agora o técnico Wagner Mancini fazendo um balanço de como ele analisa e avalia esse momento do Corinthians, que a partir de agora só tem pela frente o Campeonato Brasileiro. O estágio real é o estágio exatamente de uma oscilação, que me preocupa, mas que eu sei que com o passar do tempo a gente vai diminuindo jogo a jogo. O Corinthians já mostrou muita evolução em algumas coisas e em outras não. E nós vamos ter que trabalhar. Agora, curiosamente, a gente vai ter tempo de trabalho. Então isso vai jogar a favor exatamente de uma equipe que quer se recuperar na temporada, que tinha algumas ambições e elas foram aos poucos escapando. E é óbvio que quando eu cheguei nós tínhamos a meta de se recuperar no Brasileiro e de ganhar a Copa do Brasil, já que nos resta somente o Brasileiro em recuperar os pontos, em subir na tabela, em mostrar um jogo realmente diferente de uma equipe que pensa de uma forma diferente, que tem que haver uma imposição dentro de campo diante de todas as equipes, seja ela qual for do outro lado, assim como houve naquela última partida do sábado diante do Inter, que é um adversário poderoso na temporada. Aí o Mancini que agora vai ter mais tempo para trabalhar, né gente? Vai sair um pouco dessa rotina de jogos quarto e domingo, quarto e domingo. Vai ter semanas mais livres aí para colocar em prática o que ele pensa e o que ele acha melhor para esse Corinthians. Corinthians que está ligado no mercado, está sondando, já iniciou conversas em busca de um jogador que já esteve no São Paulo, na Ponte Preta. O atacante de beirada, de velocidade, Jonathan Cafu, pertence ao Bordeaux da França, neste momento está no Al-Hazen da Arábia Saudita. O Corinthians se interessa por esse jogador. O Wagner Mancini também tem interesse em tê-lo no elenco, né? Para dar essa profundidade que todos os técnicos que passaram recentemente pelo Corinthians tanto pedem. Então conversas iniciadas, intenção do Coringão não é pagar nada pela transferência, assumir apenas o salário desses jogadores. Mas como eu disse, por enquanto, apenas conversas iniciadas com esse jogador Jonathan Cafu, Michele. Muito bem, Jonas Campos. E aí eu pergunto para o Celso Cardoso. É bom o seu jogador? É, jogador razoável, não é? Jonathan o quê? Jonathan Cafu. Não me lembro dele. É, é. Em homenagem ao Cafu? Era do São Paulo. Era do São Paulo. Mas eu confesso que eu não me lembro dele. É. Assim, regular, ok. Tá, depois chega e se detona. Não. Ah, a diretoria fez péssimas contratações. Você elogiou o Luan? Sim, mas quem não elogaria o Luan? O Luan já não vinha de uma boa fase. Sim, mas tudo bem. Mas ainda você pode apostar na recuperação de um jogador que foi o melhor da América. Agora, quando o Mancini olha para o banco, tem Everaldo, Léo Natel. Agora vai ter o Jonathan Cafu. Gustavo. É mais um. Então, vamos combinar, né? Nada contra. Não tem dinheiro para... O Corinthians tentou o Michael lá no Flamengo. Não deu. Tentou o Rony. Não deu. Quem não tem cão, caça com o gato. É, mas não sei não, viu? Não sei se lá na base não tem gente melhor. Essas contras... Tem o Janderson, o Corinthians não tem um ponta rápido. E passou para o Atlético de Inês. Entregaram para frente. Quer dizer, sabe, eu não tenho minha desconfiança a respeito desse sistema de contratações que existem no futebol brasileiro. Mas, o Mancini, caríssimo. Te vou olhar bem, né? Não sei. Mas, você tem que treinar esse time. Aproveitar esse período para treinar de uma maneira nova. Sabe como é que é o novo? Como? Novidade do futebol. Coletivo. Faz coletivo para botar o time para ter conjunto. Segundo, proíbe de atrasar a bola para o goleiro. Porque o seu goleiro não sabe jogar com o pé. Então, proíbe. Não pode. Para de ficar tocando bola do lado. E procura achar um pontinho aí, lá na base, na Varza de São Paulo. Deve ter... Seguramente tem um que garanta para você aquela penetração que precisa ter o time. Muito bom, mestre. Voltamos agora a falar com o Alexandre Silvestre, direto do Allianz Parque. Silvestre, o técnico Abel Ferreira, ele chegou com um discurso humilde no Verdão, né, Silvestre? Olha, vou dizer uma coisa. Eu não era fã desse técnico, não conheço o trabalho dele direito, mas pelas atitudes dele, já estou virando fã. Hã? 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 Opa, Michele! Ele acabou de ser anunciado aqui no telão do Allianz Parque, pelo locutor oficial da Arena do Palmeiras. E não mexe no time. Já dei a escalação. Não é o mesmo time que venceu o Atlético Mineiro com muita propriedade por 3x0 no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que agora joga com o Bragantino, pode perder até por um gol de diferença. É Copa do Brasil, perdendo por um de diferença, mesmo assim avança para as quartas de final, porque fez um ótimo resultado lá em Bragança Paulista. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando dessas mudanças, que na verdade não serão para hoje nem para amanhã. ele vai esperar um pouquinho para mexer no time e talvez coloque um temperinho nesta noite. Eu tenho que ser humilde o suficiente para perceber que estou a chegar a um clube que quer ganhar, a um clube que está a ter bons resultados agora, um clube onde tem jogadores que estão comprometidos e não vou chegar aqui e vou alterar num dia, ou dois dias, ou três dias, onde não há tempo para treinar, vou alterar tudo. E portanto, a minha função também é tomar decisões, é perceber o que está bem, é perceber que há coisas que para alterar e para mexer é preciso tempo e há outras que tu tens que fazer sem tempo. Portanto, a minha decisão também passa por tomar, no momento certo, que é agora, as melhores decisões. Não para o meu ego, não o que é que é melhor para mim, porque vocês se forem atrás sabem como é que as minhas equipas jogam, é o que é que é melhor para o Palmeiras agora, o que é que é melhor para a equipa do Palmeiras agora. Essa vai ser a minha decisão. Uma pitadinha de sal, um temperinho no cebolismo, no time do Andrei Lopes, que vem bem e assim estreia daqui a pouquinho, às sete da noite, o Palmeiras. Diabel Ferreira contra o Bragantino Vale Vaga, nas quartas de final da Copa do Brasil, Mi. Mestre, valeu Silva. Gosta dele? Não tenho informação suficiente, vou esperar para ver o trabalho dele. Gostei dele dizer porque não é para mexer no time. Esse esquema, viu, Abel? Faça isso que você vai provar que o português é inteligente. Pois é, tem que aguardar mesmo. Não adianta ficar aqui vociferando alguma coisa. Sinceramente, quem viu os jogos do Braga? Eu não vi, não consegui ver. Eu também não. É do Paok. Um pedaço contra o Benfica, que também não dá para você traçar um perfil a respeito. E duvidou, duvido, se algum dirigente do Palmeiras conheceu o Abel Ferreira. Não, conheci, não. Sabe? A gente nem conheceu, a gente nem citou esse nome, mas eu gostei. Uma boa contratação. Por que eu sei que você gostou? Fala. Simpático. Simpático. Chamou todo mundo, desde o porteiro, o roupeiro, o massagista, juntou todo mundo ali, sem aglomeração, e conversou com todo mundo, mostrou que ele ali, ó, que treinador que fez isso? Chamar todo mundo ali na roda, ficou com o Cebola do lado, conversando. Até porque ele vai precisar bastante do Cebola. Vai precisar muito dele. Ou seja, humildade de ouvir o Cebola. Mas isso já faz parte da característica dele, de ouvir jogadores, de ouvir... Um bom gestor tem que fazer isso mesmo. E outra, vai dormir no CT, vai morar no CT, mestre, você viu? Ele vai morar lá no CT do Palmeiras. O Filipão também tá morando no CT do lado do Cruzeiro. Olha lá ele, mestre. Juntou todo mundo. O Filipão tá morando no CT também? Nossa, eu li isso aí. Olha lá, todo mundo junto, conversando. Olha que legal isso. Isso é muito legal. Mostra a união, mostra a time, mostra aqui. Vai ser campeão Abel Ferreira no Palmeiras. Quer apostar, Celso Cadouça? Não, não. Eu não vou apostar nada. Ah, tô com medinho. Eu não vou apostar, porque se eu apostar, vai parecer que eu tô torcendo contra. E o que eu quero mais é o sucesso de quem vem trabalhar no Brasil. E que outros treinadores também possam fazer o mesmo. Você gostaria de morar no CT do Palmeiras? Não. Graças a Deus, tá no meu cantinho. Já se conectou com as nossas redes sociais? Então anota aí, ó. Facebook, barra Gazeta Esportiva. Mestre, você tem o nosso Twitter e o nosso Instagram. Arroba Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal do YouTube. Gente, canal do YouTube tá bombando. Youtube.com, barra Gazeta Esportiva. Em breve, em breve, nosso pessoal de operações, junto com o pessoal de mídias, junto com o nosso time de esportes, vai preparar um negócio muito bacana pra você toda semana. Mais vídeos pelo WhatsApp. Orlando de Guarulhos. Foi pênalti sim. É que esse time do Corinthians aí é chorão. Chora demais. Não tá jogando nada. Pênalti tem que ser marcado sim. Valeu, é isso aí. Boa noite, Michele. Tema da Gazeta Esportiva. Isso é chamado a mão de Deus. A mão de Deus. Porque só por Deus mesmo. Não foi pênalti. Mas foi a mão de Deus. Tirou o Corinthians. Graças a Deus que tá muito ruim. Obrigado, tio Marcos de Taboão da Serra. Ai, que legal. Adorei a flor na sua parede. Enquete. O pênalti contra o Corinthians ontem foi bem marcado? A maioria respondeu que sim. Foi muito bem marcado. Porque tem um bando de juiz aqui que não enxerga nada nesse programa. Você, telespectador, tá de sacanagem. Acabou, gente. Tchau, Celso. Mestre, te amo. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.